Então cada festa tem uma energia especial E Purim tem uma energia muito, muito especial Até o ponto, gente, que está escrito o seguinte Futuramente todas as festas serão anuladas Ou seja, na era messiânica, quando Mashiach se revelar totalmente E adentrarmos na era messiânica 100% Todas as festas serão anuladas Com exceção de Purim Como assim? Pesach vai ser anulado? Rosh Hashanah vai ser anulado? Yom Kippur vai ser anulado? Só Purim não vai ser? O que é isso? A gente não vai mais comemorar Pesach na era messiânica? E a pergunta mais forte está escrita explicitamente na missunah Baseado em um versículo da Torá Está escrito Para que te lembres dos dias da saída do Egito Todos os dias da sua vida Os sábados pegam esse versículo e interpretam Por que está escrito todos os dias da sua vida A Torá é muito concisa Ela podia escrever para que se lembre dos dias da saída do Egito Os dias da sua vida Ou para sempre O que é todos os dias da sua vida? Então os sábios falam que se todos aqui Que supostamente poderia ser economizado pela Torá Ele vai incluir também a era messiânica Que mesmo depois da redenção futura Através de uma xia Quando estaremos já redimidos do exílio Na redenção a gente vai continuar lembrando a saída do Egito A primeira redenção, o primeiro êxodo Então como fica que vai ser anulado? Pesach? Não vai ter Pesach? Não vamos mais lembrar? Será anulado? O Ereb gente explica a seguinte A seguinte coisa Ele fala assim Olha a linguagem dos sábios Os sábios falaram em anulação Anular significa Que se eu acendo uma vela agora de noite Ela vai iluminar um ambiente escuro Agora se eu acendo essa mesma vela Ao meio dia Num dia ensolarado Ela não serve para nada Ela vai ser anulada Perante a luz A grande luz do sol Assim também falaram em Na era messiânica Depois da revelação total do Mashiach Vai ter uma energia tão grande Numa simples quarta-feira Numa simples segunda-feira Vai ter uma energia tão grande Uma luz tão forte Que até a luz Que vem no cosmos Na atmosfera com o Pesach Será anulada Não que não vai ter Pesach Vamos lembrar sim Da saída do Egito Após a redenção futura Vamos comemorar também Sucota, a festa das cabanas Rosh Hashanah também Yom Kippur Só que a luz desses dias A energia que esses dias trazem de especial Serão anuladas Perante essa grande luz da era messiânica Agora tem uma exceção Purim Purim é tão grande a luz que ele traz Purim Ele traz uma energia tão especial Que mesmo operante Essa grande energia Essa grande luz Da era messiânica Purim Não será Não será anulado Ele vai continuar brilhando Com toda a sua intensidade Então Purim É uma festa muito especial Gente E aí a gente entende O Zohan Que fala Que até mesmo Yom Kippur É parecido com Purim Mas ainda não alcança Purim Purim é mais que Yom Kippur Em muitos aspectos Então vale a pena a gente aproveitar Esse dia com alegria A gente Fazer uma refeição com os amigos Com os familiares Lembrar Do milagre que aconteceu Lê Amiglata Enfim Assista aula completa Link na descrição Descrição